Música 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 Me ah, eu acreditava em Fada, sabe? E elas eram assim Bonitas E Obrigado Então só pode se afagar Porque é exatamente assim Então A gente precisa comprar as boas E você que achou que eu não se enganava Se seus truques furados Apenas a paz Música Música Não existe idade para as pessoas serem coração de criança E aqui todos acreditam em nada, os coelhos da páscoa e no amor entre as pessoas O resto foi engolido Vocês viram? E olha aqui, o nosso coelho, nosso coelho Olha aqui, o coelho, nossa coelho Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui É só ter olhos de criança para conseguir enxergar Para viver neste sonho É preciso agir com o coração Feliz Páscoa Feliz Páscoa Fata os coelhinhos É só querer acreditar Feliz Páscoa Feliz Páscoa Feliz Páscoa Feliz Páscoa